Sinto que o milagre está chegando, não vai demorar Vai começar um mover de glória, o chão vai abalar Como Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também Vejo o Senhor mudando a tua história Sinais e maravilhas Ele vai operar, porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado, comece a glorificar Eita glória, bom dia povo de Deus, hoje dia 14 de setembro de 2023, quinta-feira abençoado Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, a semana está indo embora Glória, bom dia, família pão da vida, bom dia ovelhinha de perto e à distância Que o nosso Deus, com a tua mão potentosa, venha nos abençoar, nos guardar E nos dá força, que a nossa força vem dEle Que aí o mês indo embora, mas o nosso Deus Ele é fiel e tem cuidado E até aqui Ele tem nos sustentado Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus Aleluia, a palavra de Deus diz que Deus diz que no fim dos tempos Ele abrevia aí os dias Abrevia aí os dias, está acontecendo aí, passa tudo tão rápido Ontem foi domingo, hoje é quinta É, passa rápido demais Hoje é dia 14 Amados, vamos falar hoje sobre a multiplicação Todo mundo gosta de multiplicação, não é? Você gosta que as coisas que são suas se multipliquem E Deus também Deus gosta que aquilo que Ele nos deu multiplique em nossas mãos Que multiplique os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo Multiplique tudo É porque a multiplicação é um princípio divino E esse princípio não se resume apenas na multiplicação dos valores materiais Aleluia, verdade Na aquisição de bens materiais Por exemplo, a família, ela parte do princípio multiplicador A evangelização também faz parte desse mesmo princípio Porque quando evangelizamos Estamos multiplicando a pregação da palavra E multiplicando as ovelhinhas que vão aceitar Jesus Evangelizar é multiplicar Quantos compartilhamentos você já fez na sua vida? Não é verdade? E Deus falou isso bem na palavra dEle Olha aqui, Gênesis 1, 28 Deus os abençoe e lhe disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Domine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se movem pela terra Sejam férteis e se multipliquem Deus estava dizendo assim Vocês vão multiplicar É os filhos, é os netos, é os bisnetos Olha aí Gênesis 17, 2 Estabelecerei a minha aliança entre mim e você E multiplicarei muitíssimo a sua descendência Está vendo? A multiplicação de Deus E houve uma época em que tentaram Oprimir o povo de Deus Tentando evitar que esse povo se multiplicasse Mas não adianta Olha a palavra êxodo 1, 12 e 13 Todavia quanto mais eram oprimidos Mais numerosos se tornavam E mais se espalhavam Por isso os egípcios passaram a temer Os israelitas e os sujeitaram A cruel escravidão Tentaram diminuir o povo de Deus Não conseguiram A palavra de Deus diz que nós somos tantos Quanto a areia da praia E ao longo da história Meu Deus do céu Quanta perseguição, né? Até nos dias de hoje, né? Coreia do Norte Alguns países comunistas Os cristãos são perseguidos Massacrados Não adianta, não para Não para, por quê? Porque é propósito de Deus A multiplicação, ela vem de Deus A multiplicação do bem Como também existe a multiplicação do mal Que é uma obra dos infernos É uma obra do inimigo das nossas almas Olha em Mateus 13, 23 E quanto a semente que caiu em boa terra Esse é o caso daquele que ouve a palavra E a entende E dá uma colheita de Cem, setenta e trinta por um A palavra de Deus está dizendo que Quem ouve a palavra dele se torna o quê? Um multiplicador Aleluia Olha aqui em Mateus 13, 33 E contou-lhes ainda outra parábola O reino dos céus é como o fermento Que uma mulher tomou e misturou Com uma grande quantidade de farinha E toda a massa ficou fermentada Pronto, está falando da Aleluia O pão recebe o fermento para enchar Para ficar grande Está falando que A parábola é essa Que o reino de Deus, ele cresce Não tem quem pare Quem é que pode parar o que Deus está fazendo? Ninguém E essa palavra é para a sua vida Para quê? Para se você Você tiver alguma dúvida com relação Ao seu ministério Às vezes nós temos irmãos e irmãs Que são perseguidos por causa do ministério Não é verdade? Às vezes você é crente sozinho na sua casa Não tenha medo não Porque vai multiplicar Vai ter mais crente aí Aleluia Vai ter mais pessoas aceitando Jesus Confessando o nome de Jesus Sendo crente junto com você Olha em Marcos capítulo 4 Versículos 30, 31 e 32 Novamente ele disse Com o que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda Que é a menor semente Que se planta na terra No entanto Uma vez plantando Cresce e se torna Uma das maiores plantas Com ramos tão grande Que as aves do céu Podem abrigar-se a sua sombra Meu Deus Essa palavra fala ao meu coração E ao seu coração Dizendo as coisas que são pequenas Diante de Deus Se tornam grandes Aleluia Se tornam grandes Por quê? Porque vem de Deus Aquilo que vem de Deus Jamais será pequeno Olha quando Jesus multiplicou os pães Mateus 14, 19 E ordenou que a multidão Se assentasse na grama Tomando os cinco pães E os dois peixes E olhando para o céu Deu graças E partiu aos pães Em seguida Deus os discípulos E estes a multidão Aleluia Deus multiplicou Dois peixes Cinco pãezinhos Que alimentaram Mais de cinco mil pessoas E sobrou doze cestos Isso aqui é a multiplicação Aleluia Agora o interessante é que Diz que Jesus ordenou Ordenou é mandou Que a multidão Se assentasse na grama Ele mandou Descanse aí vocês Descanse É como se Deus dissesse para a gente Descanse que a multiplicação Sou eu que faço Aleluia Pode ficar tranquilo É Deus dizendo assim Para que você se apavora? Para que você quer correr? Para que é isso? Para que é aquilo? Não Descanse Olha aqui na parábola dos talentos Mateus 25, 20 O que tinha recebido Cinco talentos Trouxe aos outros cinco E disse O Senhor me confiou Cinco talentos Veja E ganhei mais cinco Multiplicação Aleluia Você vê que Deus disse Que aquele que não Usa os talentos Que Deus deu Que enterra Deus vai fazer o que? Aleluia Ele vai exatamente Tomar Daquele que não produziu nada E dar para aquele Que produziu mais Essa é a A multiplicação de Deus Deus não quer que sejamos Pessoas paradas Incrédulas Que não crê na multiplicação De Deus Nós temos que Até o perdão Tem que ser multiplicado Olha aqui Mateus 18, 21 e 22 Então Pedro aproximou-se de Jesus E perguntou Senhor Quantas vezes Deverei perdoar O meu irmão Quando ele pecar Contra mim Até sete vezes Jesus respondeu Eu digo a você Não até sete vezes Mas até setenta vezes Olha a multiplicação Daí Do perdão Saiu da boca de Jesus Não sete Mas até Setenta Vezes sete Aleluia Olha Deus falando aqui Sobre A multiplicação Que dá Em quem lança O seu pão Eclesiastes 11, 1 Ater o seu pão Sobre as águas E depois de muitos dias Você tornará A encontrá-lo Multiplicado Aleluia Multiplicado Salmo 105 Versículo 24 Deus fez Proferar O seu povo Proliferar Proliferar O seu povo Tornou mais poderoso Do que os seus adversários Deus fez Crescer o seu povo Multiplicar O seu povo E além disso Tornou o seu povo Muito mais poderoso Do que os adversários Adversários de quem? Adversários do povo de Israel Está ouvindo a palavra Meu irmão? Está sentindo aí A presença de Deus? Deus falando com você Dizendo que não adianta Não adianta ninguém Querer impedir A multiplicação de Deus Na sua vida Não vai conseguir Não vai ser assim A multiplicação de Deus Na sua vida Vai acontecer De um jeito ou de outro Porque Deus tem planos Para a sua vida Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar agora E vamos pedir a Deus Exatamente a multiplicação A multiplicação De tudo o que vem dele Igreja Ore conosco Dizendo Pai Sim Tudo o que vem de ti É bom É maravilhoso Tudo o que vem do Senhor Nós amamos Queremos bem Sim E nós queremos Deus Pedir a tua multiplicação Multiplicação Nas nossas vidas Multiplica em nós Sim Meu Pai A capacidade de fazer A tua obra A sabedoria Deus De levar a tua palavra A Deus A Deus nos ensina A fazer a tua obra Com excelência Do jeito que o Senhor ama Nos conduz Deus Pelos retos Caminhos da justiça Por amor do teu nome E nós queremos pedir A tua multiplicação Na vida Dos dizimistas Dos ofertantes Desta obra Dos que tem votos E propósitos Dos que cumprem Os seus votos E propósitos Na vida Deus De quem ama Esta obra Multiplica Meu Pai Multiplica Pai De uma maneira Tremenda Dando aos teus Filhos Deus O direito De realizar Seus sonhos Abençoa Pai querido A vida De todos Todos Que nos ajudam Estenda a tua mão santa E abençoa Pai Poderosamente Abençoa todos Que fazem parte Desta obra Todos que são Pão da vida A distância De perto Todos Deus Que tem nos ajudado Senhor Multiplica Na vida Dos teus Filhos e filhas Com a grande Multiplicação Do céu Abençoa todos Pai No nome de Jesus Cristo É o que pedimos Amém Amém Jesus Multiplicação Jesus Nosso coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por você Beijo do coração Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe Daqui a pouco Pastor Gabriel Baclo E o Pastor Chico Chagas Com a Pastora Angela E o Couto no Lar Antes tenha um bom dia Jesus com o Pastor Gabriel Amém Amados Amém Deus abençoe Fiquem na paz Um bom dia Muito abençoado É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo Amém 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 O que é isso?